Olha só, um tamanduá bandeira roubou a cena hoje pela manhã em Nossa Senhora do Socorro. Populares encontraram um animal num poste da rede elétrica. E diante do risco, eles acionaram o corpo de bombeiros e a adema para fazer o resgate. Foi montada uma força-tarefa. O olhar curioso para o alto dos moradores do povoado Porto Grande em Nossa Senhora do Socorro tem um motivo. Um tamanduá meirim está no alto de um poste na avenida principal. O pequeno animal estava agarrado entre os fios de telefonia e internet. A preocupação era que ele subisse até a alta tensão ou caísse lá de cima. O agente de saúde José Ferreira foi quem acionou as equipes de resgate. Eu estava fazendo as visitas domiciliares diárias e aí um dos nossos moradores acabou chamando para mostrar o animal, que inicialmente a gente pensava até que seria um saruê. Já são dez e meia da manhã por aqui. O corpo de bombeiros se prepara para fazer o resgate do tamanduá. Mas ainda aguarda as equipes da adema. Os veterinários que irão avaliar o animal. A Energiza também já está no local. E muitos curiosos acompanham aqui apreensivos este resgate. Fiquei com pena do bichinho, porque ele está ali preso e os meninos dizem que ia chamar o bombeiro, chamar a reportagem, como vocês estão aqui, para tentar ajudar. Deus ajude que saia numa boa dali, sem que se machuque. A equipe de fauna da adema chegou logo em seguida e o resgate teve início. O subtenente Antônio Carlos ficou em cima da viatura com uma espécie de cesto. O outro bombeiro foi pela escada e conseguiu alcançar o animal, que se prendeu ao braço do militar. Um momento de tensão para quem acompanhava. Mas com um final feliz, o resgate foi comemorado pelos moradores do local. Não estava próximo à fiação, estava próximo à fiação de celular, telefonia. E um resgate simples que a gente faz no dia a dia. Bem em frente aqui ao local onde o Tamanduá estava, a gente tem aqui uma região de mata. Provavelmente, segundo a adema, ele pode ter saído desta mata aqui. Agora o Tamanduá vai passar por uma avaliação clínica pelos veterinários da adema e depois vai ser solto em uma reserva. É um Tamanduá mirim, um animal bem comum aqui da região. Então é bem provável que ele tenha vindo desta mata aqui à procura de alimento. É um animal que gosta muito de se alimentar de pequenos excessos, principalmente de cupim. E aí ao subir no poste, achando que era uma árvore, um cupizeiro, acabou ficando isolado ali naquele local. Um local de risco, por conta da fiação elétrica, correndo risco de tomar um choque. Já no centro de triagem de animais silvestres, o Tamanduá recebeu reposição hídrica e nutricional e foi medicado. Ele deve passar por um período de observação antes de voltar para a natureza. O veterinário orienta sobre o que fazer quando encontrar um animal silvestre. O aconselhado é não tentar resgatar ou manipular esse animal, né? É um animal que aparentemente tem uma cara, um jeito inofensivo, mas as garras dele são muito perigosas. E aí o ideal é ligar para a DEMA, que tem uma equipe especializada em resgate. O telefone é o 91915535, acionando a equipe. O pessoal vem para fazer o resgate da melhor forma possível, evitando algum tipo de manuseio errado para não ferir também o animal. O pessoal vem para fazer o resgate da melhor forma possível,